Bora aí galera, Natasha e Rússia, um dos melhores jogadores do Rio de Janeiro, hein? Valeu galera, meu aluno aí também, fortíssimo! Jogador que é treinado comigo, é muito forte, meu filho Natasha e tem mais jogador, valeu? Vamos curtir a Natasha aí, Natasha e Rússia! Jogador que é treinado comigo, é muito forte, meu filho Natasha e Rússia! É isso aí galera, a Natasha e Rússia aí jogando no torneio aqui no Rio de Janeiro, fica ligada aí no canal, beleza? Obrigada! Tchau! 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 Obrigado. 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 Seu caralho. Seu caralho. Pra dar uma bola na caçada do cara. Vamo aqui, fruga, não. Olha aí, boiado, mano. Seu caralho, tem que fazer assim por lá. Vamos se enfrentar. Bom, vamos lá. Seu caralho, meu amigo. . 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